Hoje é dia da música, o que me faz lembrar de Heitor Villa-Lobos, genial compositor, maestro e professor, infelizmente desconhecido das novas gerações, que dizia o seguinte, temos que lutar para o ensino da música, pois ela passa para a criança o amor, respeito ao próximo, noção de espaço, de coletividade, trabalho e bem-estar físico. É evidente que o erudito músico se referia ao ensino clássico, capaz de tirar acordes angelicais de violinos, flautas, pianos e outros instrumentos próprios de uma sinfônica. O que ele sonhava, implorando apoio dos governantes e mestres da área, continua válido até hoje. Olho no olho, muito do que se acredita ser música, hoje, é o que acaba tolando crianças e jovens em uma michódia, estilo boquinha da garrafa ou tranqueiras de letras obscenas com um ritmo tum 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 que drena o cérebro. Está longe de educar ou refinar gerações. Fazer o quê? Mostrar músicas qualificadas para os filhos e tapar o ouvido deixando de prestigiar o que não merece. Eis uma boa reflexão para o dia da música. Música Música Música